Bom, hoje é o Dia Internacional da Mulher, por isso a gente trouxe vocês aqui pra falar que esse é um trabalho voltado pra mulher. É claro que aí envolve também filhos, a questão de toda uma família e tudo mais. Vamos explicar pro pessoal de casa como é que funciona esse acolhimento. Vocês são chamados no primeiro momento, às vezes por um vizinho que escuta uma briga, escuta uma discussão, chegam ali e não é só isso, esse trabalho continua depois. Sim, nesse primeiro momento quem vai fazer o atendimento é a viatura da área, não é o Batalhão Maria da Penha. Então vai ser levado à delegacia, lá ela vai requerer, vai solicitar a medida protetiva de urgência. Quando o juiz autoriza a medida, vai pro Batalhão Maria da Penha ou pra Guarda Civil Metropolitana. Chegando pra gente, a gente já faz o primeiro contato remoto, via celular, e já informa pra aquela mulher, vítima, que a partir daquele momento ela é uma assistida nossa. E a partir dali, constantemente a gente vai estar na porta da casa dela, conversando com ela, oferecendo todo o apoio da polícia militar pro que ela precisar. E isso já inibe a reincidência do agressor de estar praticando violência doméstica, inclusive o feminicídio. E encoraja também, Marcelo, a mulher a não voltar com esse homem, porque às vezes o que a gente vê é isso, né? Uma dependência não só emocional, mas também financeira, que a mulher acaba reatando, e aí volta aqueles quadros de agressão, né, Marcelo? Exato. E a denúncia é importantíssima, né? Às vezes a mulher, ela fica com medo de denunciar, um vizinho pode denunciar. Aquele ditado de que briga de marido e mulher não se mete a colher não existe. Na verdade, se mete a colher sim. Se você tá presenciando uma briga, algum tipo de violência, tem que denunciar. A pergunta que eu faço pra major, e agradecer toda a presença de toda a equipe aqui do Batalhão Maria da Penha, é, quais são os indícios que um homem violento, ele dá no início, major? Certamente ele já não começa uma agressão física ali no início do relacionamento, mas acredito que ele dá alguns indícios de que é sim um homem violento. Como que a mulher pode perceber isso logo no início de um namoro, por exemplo? Às vezes até agressão verbal mesmo, né? Não, exatamente. A violência física, ela é o estupim. Quando chega a ter agressão física, já teve violência moral, psicológica, pode ter tido a violência sexual também. Então, eu sempre falo que a mulher já pode observar isso a partir do namoro, na escolha do namorado. Porque o namoro serve, é um tempo que serve pra um conhecer o outro. Então, se a mulher fala, já vê que o homem é agressivo com a família, né? Com a mãe, com a irmã, o tratamento dele com outras pessoas, não adianta pensar que ele vai mudar com o tempo, não. Não, mas eu vou mudar ele com o tempo, eu consigo. Não vai mudar. Não vai mudar, é muito difícil. E você vai ser a próxima vítima. É, e tem que observar bem, viu? Se desse pra gente checar a ficha do caburro antes, né, Marcelo? O ideal seria isso mesmo. Puxa o CPF ali, vê se já foi preso, por que foi preso. E outra coisa, tem que avaliar mesmo, porque hoje em dia o povo não namora mais. Você já percebeu isso, Marcelo? Conhece o cara ali um mês, dois meses, já vai morar junto, já põe o cara dentro de casa, não sabe nada da história da pessoa. Tá bem errado também, né? Tudo muito rápido, né? Eu namorei 11 anos, Natália, antes de casar. Olha, eu namorei um ano, mas foi suficiente. Já deu pra conhecer bem também. Valeu, Natália, obrigado. Obrigado, Major, mais uma vez, Major Marinea. Parabéns, Major, parabéns também à Sargento Catiana, que tá aqui com a gente. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Natália, parabéns pra você também, viu? Obrigada, meu irmão. Valeu, que seja um dia maravilhoso, não só o dia de hoje, mas todos os 365 dias do ano pra vocês e pra todas as mulheres que estão nos acompanhando.